Errei, fiz merda, viajei na maionese, eu pensei mesmo que eu ia conseguir entregar, mas eu não vou. Desculpa, tem alguma maneira de eu resolver isso? Fui eu, fui eu, fui eu. Eu não deveria ter agido dessa forma, foi irresponsabilidade minha dizer isso. Me perdoe, você pode me ajudar? Eu não sei fazer isso, parece que eu sei. Você achou que eu sabia, né? Mas eu não sei. Eu não consigo, eu não consegui. Tá bonito, né? Não tá tranquilo, não tá favorável, mas tá bonito. Ver as pessoas pedindo desculpa quando elas fazem alguma coisa errada. E os artistas tão fazendo isso. E se não forem os artistas puxar essa fila, né? Quem é que vai puxar? Tem até políticos fazendo isso. Mas o Botelho pediu desculpa quando fez merda. A Fernanda Torres pediu desculpa. Raciocinou, pediu desculpa. O Léo Fressato se colocou super à disposição quando as pessoas começaram a criticar uma música dele. Ouvindo tudo, discutindo, debatendo. É isso. Pedir desculpa é muito bom. Porque a gente faz merda. A gente precisa, enquanto sociedade, reconhecer que faz merda o tempo inteiro. Já avise, você vai errar. Você vai errar. Qualquer coisa que você fizer, você vai errar. Já avise, vou errar. Vou errar. Avise pra você. Porque se você não reconhece que faz cagada, não pede desculpa, você não perdoa ninguém também. Você não aceita que as outras pessoas errem, que elas façam cagada. E aí fica todo mundo de mal, na prateleira dos ofendidos, como diz uma amiga minha. Todo mundo lá. Como que a gente vai pra frente? Desse jeito? Esse mundo ideal, de pessoas perfeitas, de poemas em linha reta, não serve. É uma roupa muito apertada, é muito justa. Não dá pra gente entrar aí. É mentira, é falso. E todo mundo sabe que é falso. Eu tenho uma estratégia quando eu vou conhecer pessoas novas, e ao invés de falar tudo o que eu sei fazer, eu falo o que eu não sei fazer. Inclusive clientes. Desde coisas bobas, sabe? Ou o que eu sei fazer, que todo mundo espera. Não, sou diretora de SUSCA, sou isso, sou isso. Eu falo, não, eu sou de fazer uma pipoca incrível. A gente se conecta muito mais rápido pela falha, porque a gente falha. As reuniões parecem uma loucura, cada um dizendo o que sabe fazer, o que é melhor que o outro. Todo mundo sabe o que é bobagem. Então eu tenho uma proposta pra nós, humanidade. Que até eu tenho alguns amigos e a gente tem desclassificadas, que é onde a gente compartilha é merda. Coisa que você errou. Você não fez direito, você não sabe. Você não sabia, você aprendeu uma porrada mesmo. E às vezes é assim. Você tropeça e aprende. Então a proposta é... Abrace a merda. Uh, eu fiz merda. E agora? Não é pra fazer de novo, lógico. Mas eu fiz. Já tá feita. Vamos consertar isso aí? Vamos admitir pra resolver logo? Fui eu. Eu fiz cagada. Mas eu não queria fazer. E eu vou ficar atenta pra não fazer. Mas é inevitável. Quem faz muito, erra muito. Quem faz muito, erra muito. Quem não faz nada, não vai errar nunca. Nossa, não vai acontecer nada na vida dessa pessoa. Nem erro. Mas se você faz muita coisa, você vai errar muito. Durma com isso. Aprende logo a lidar com esse negócio. Pedir desculpa, reconhecer os problemas. Pra gente caminhar, a gente não tem tempo de ficar aí todo mundo ofendido um com o outro. Tem muita coisa pra gente construir. Tem muita coisa legal pra gente fazer. Quem faz muito, erra muito. Então eu espero que você erre pra caramba. Eu quero que você erre pra caramba. Tá bom? Erra muito. E compartilha o erro também. Não dá pra compartilhar só a felicidade. Errou? Errei, gente. Olha só. Achei que eu deveria ir por aqui. Era por aqui. Aprendi. Divido com vocês. A merda. Abraça a merda. E vamos rápido. Porque a gente tem muita coisa legal pra fazer. Tem muita coisa legal pra gente fazer. Tchau.